Tudo bom, pessoal? Saindo de um milhão de compromissos hoje aqui, fim da tarde. Eu tenho que passar para deixar roupa, pegar roupa na lavanderia. Nossa, correria demais. Mas vamos lá, eu quero falar para vocês, eu vou deixar inclusive aqui no link da descrição, um artigo que fala sobre isso, tá? Existe uma proposta para que sejam alteradas algumas. Eu vou falar de uma forma simples aqui, alteradas alguns dos requisitos para a aplicação de processo de cidadania, tá? Então, por exemplo, se você tem o seu green card, com exceção de casamento e mais uma outra exceção, que o tempo é menor, mas geralmente, via de regra, se você tem green card há mais de cinco anos, morando dentro dos Estados Unidos, tá? Por um período, você pode fazer a solicitação da sua aplicação para a cidadania, cumprindo alguns requisitos, fazendo a prova escrita, fazendo a prova oral, e depois, fazendo todo o background check, você pode ser aprovado como ok para a obtenção da cidadania americana. Mas o que acontece? Até hoje, o teste, o escrito e o oral, ele, você, é fácil, você estuda, não é tão fácil, né? Mas você estuda, você, eu costumo sugerir para as pessoas, aqueles cards que tem de perguntas e respostas, que tem no, você compra no Amazon isso, são cem cartõezinhos com perguntas e respostas. Eu gosto muito daquilo, porque você está aí com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, você pode ir ali praticando, treinando, e aí todos eles ali vão estudando, né? Então eu gosto muito que isso, através de uma forma de um jogo, uma brincadeira, as pessoas acabam aprendendo e tendo aí um resultado positivo bacana, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, o nível de proficiência de inglês das pessoas que fazem um teste de cidadania, ele não é nem sequer average, né? Nem ali na média, ele é bem baixo mesmo. E muitas vezes, os agentes ali acabam flexibilizando e compreendendo e, enfim, acabam permitindo que pessoas que têm um nível muito baixo de inglês, e eu já vi pessoas que não têm nível de inglês nenhum, estão aqui nos Estados Unidos há muitos anos, eles são cidadãos e eles falam muito mal o inglês, tá? Isso, eu entendo que isso é um problema, porque se você está dentro de um país e você quer obter a cidadania daquele país, o mínimo que você pode fazer é se comunicar, não estou falando de ser fluente, mas ter aí um mínimo de comunicação dentro da língua oficial daquele determinado país, né? Então você, por exemplo, você vai morar, sei lá, na Itália, né? E você não fala uma palavra de italiano, isso é admissível para quem vai morar, ou é um expatriado, alguma coisa nesse sentido, mas para quem quer se tornar um cidadão, se você começa a tornar muitos cidadãos que não falam a língua primária do país, você está literalmente mudando a língua primária do país, né? Onde você vai ter uma segunda língua que é mais falada do que a própria língua oficial do país. Então eu entendo que isso é um problema muito grande, e não só eu, tanto que vocês vão ver aqui, nessa notícia que saiu, que os Estados Unidos estão agora a uma proposta para que o exame de obtenção de cidadania, ele seja mais criterioso, não na parte escrita de perguntas e respostas e tudo mais, mas mais criterioso na parte do nível de inglês que é admitido para as pessoas que vão fazer esse teste, tá? Então eu entendo que está correto, devem aprovar isso e eu espero que aprovem, para que eles peçam aí pelo menos um nível mínimo de make yourself understood numa prova de inglês, porque senão não faz sentido nenhum uma pessoa querer ser cidadão de um determinado país, se nem a língua oficial do país essa pessoa consegue se comunicar com certa tranquilidade ou com certo conforto. Inclusive, vocês vão ver que o termo usado ali na matéria é exatamente esse, a pessoa não precisa ser fluente, mas ela precisa se comunicar com conforto na língua oficial do país, tá? E eu concordo com isso. Então, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição para vocês lerem, gostaria que vocês comentassem, as pessoas que estão fora, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, os cidadãos americanos que acompanham a gente aqui, comentem aqui o que vocês acham disso e a importância dessa nivelação diferente agora, aqui principalmente na questão do inglês, para as pessoas que vão passar a aplicar a cidadania, certo? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana, eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, não sei quando vão postar, mas se estiver perto do final de semana, um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.